Pelos poderes de Greyska E bicho renovado em coisas diferenciadas Olha que esse BLH que vai mandando assim Toda comida tem seu tempero, então bota maconha pras potas fumar Pás que quer chicar, milhão, não é da bala E lancinha, pás que quer baforar Cinco minutos, ela já tá na vibe Tô aventando seu bombo na pista Tô imovimentando seu bombo na pista Tô imovimentando seu bombo na pista Tô imovimentando seu bombo na pista Ela sarruco na glock que acabei de usar Vai queimar tua pereré Vai que vai queimar Ela sarruco na glock Vai queimar tua pereré Vai que vai queimar tua pereré Vai queimar 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 Eu sou Alex BNH, barulhando caralho, esse é o clima da favela Toda comida tem seu tempero, então bota maconha pras putas fumar Paz que quer chicar, milhão, nós dá bala E lancinha, paz que quer baforar Cinco minutos, ela já tá na vibe Tô inventando seu bombo na pista Tô inventando seu bombo na pista Tô inventando, tô inventando, tô inventando, tô inventando Coveto, covetar Ela sah rucu na knew oque que acabei de usar Vai queimar tua perere É, vai que vai queimar Ela sah rucu na knew oque, na knew o que Vai que vai que vai, queimar tua perere Vai que vai que vai que mas o apere Foi vai que vai que mas o apere O apere